Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Olha só, gente, hoje eu vou falar sobre Mara Maravilha, porque a apresentadora do Fofocalizando foi o assunto do dia nesta quinta-feira, hoje, que é dia 12 de fevereiro de março de 2020. 12 de março de 2020, ela foi o assunto do dia porque ela, digamos assim, foi, deixou o Fofocalizando lá do SBT em que ela era uma das apresentadoras. Mas o motivo é um motivo muito nobre, é um motivo que a Mara estava buscando há algum tempo. Finalmente, a Mara conseguiu adotar uma criança de dois anos, ela que é casada com o Gabriel Torres, eles conseguiram adotar uma criança de dois anos. Então, essa decisão de ser afastada do Fofocalizando, de se afastar, foi pra se dedicar melhor ao filho, que tá chegando agora, fazer esse processo de adaptação, né, que no começo não é fácil. Então, foi por isso que ela se afastou. Surgiram muitas especulações o porquê que a Mara Maravilha teria se afastado do Fofocalizando. Então, tá aí a resposta pra cuidar do filho, que ela tanto esperou essa adoção, né, tanto esperou o fato de ser mãe. Então, desejamos felicidade pra Mara, toda a equipe do Colano da TV, meu nome também, para o Gabriel Torres, né, que eles possam construir uma família, agora como pai, como mãe, e ser muito felizes ao lado dessa criança. Sucesso e felicidade pra todos vocês, viu? Mara Maravilha e Gabriel Torres. É isso, fico por aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Agora, se você quer me acompanhar nas minhas redes sociais, meu Instagram é esse aqui, arroba André Pontes. Entra lá, acessa pra você falar comigo, me segue, pra gente ficar mais próximos. E acesse o site colunadatv.com, curta a nossa página no Facebook, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um super beijo pra vocês e muita luz no seu caminho. Até o próximo.